Comodidade, conforto, variedade, preço baixo, tudo isso pertinho de você. Supermercados BH, filezinho Big Frango R$ 8,98, passem o maçã de peito R$ 13,90, café Três Corações R$ 8,78, refrigerante Quatt R$ 3,48, cerveja Skol R$ 2,79, detergente em pó BH R$ 9,98. Supermercados BH, pertinho de você. Bebo, 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 bebo.